Música Nessa época agora de verão, tem que abusar e abusar e reabusar das frutas, né? Abusar mesmo das frutas. Então aqui ó, nós temos o morango. O maior problema do morango é que o morango é um fruto que ele não dura muito tempo, né? A vida útil dele é muito baixa. Então esse, o morango, o morango, 100 gramas de morango tem muito mais vitamina C do que uma laranja. Então eu tenho que nessa época do ano abusar mesmo, né? Aqui eu também tenho antocianinas que servem como compostos antioxidantes para o meu organismo. A uva, né? A uva, seja ela a uva verde ou mesmo a uva preta, né? A uva preta tem componentes, tem flavonoides. Na casca da uva eu tenho resveratrol. Vocês já ouviram falar do resveratrol, que é o antioxidante para o organismo, sistema imunológico, que a gente tem que tomar um cálice de vinho tinto por dia. Mas vale também um cachinho de uva. É a mesma coisa, né? E entre o resveratrol, ele está na casca, ele está no suco de uva e ele está no vinho. Então se eu não gosto muito de vinho ou se eu não gosto muito de tomar suco de uva, eu vou comer um cachinho para ter a mesma propriedade. Viu? Para quem não bebe é uma ótima opção, então, para ter resveratrol, né? Sim, tem resveratrol. Só que eu tenho que engolir a casquinha, mastigar a casquinha. E essa casquinha, ela faz mal para mim? Claro que não. A casca da uva, ela vai agir como fibra insolúvel no meu organismo. Então não vai me fazer mal nenhum. O único cuidado que eu preciso ter com as frutas é a lavagem das frutas, assim que eu compro para guardar na geladeira e depois a conservação dela. Normalmente, essas frutas que nós estamos vendo aqui, o morango, a uva, o pêssego, a nectarina, a ameixa, olha que ameixa linda, né? A ameixa, eu tenho que tirar essa proteção natural que pode ter vindo com sujeira do campo. Então eu tenho que lavar bem as frutas e guardar as frutas de preferência na gaveta da geladeira. Se não tiver como guardar na gaveta da geladeira, compre uma caixa plástica com tampa e guarde nas prateleiras. Mas guarde ela sempre fechada, sempre no microclima, para que a temperatura da geladeira e mesmo a umidade da geladeira não resseque o produto.